É Tese Etcetera, seja bem-vindo! 22 de dezembro de 2020, um morador da cidade de Oakley, Califórnia, filmou uma estranha atividade OVNI no local. Ele filmou um objeto luminoso de cor laranja voar sobre a cidade e liberar objetos ou partes menores, que logo em seguida desapareciam. Confira o que disse a testemunha. Abre aspas. O objeto parecia emitir algum tipo de energia ao redor e com cores diferentes. Além disso, a luz parecia estar pulsando. O objeto começou a ejetar objetos menores ou pedaços que desapareceriam em seguida. Enquanto este objeto passou por mim, dois aviões estavam se aproximando dele. Nenhum sinal de ser um meteorito também. Fecha aspas. Observe no vídeo que, além dos aviões, há outros objetos luminosos no céu. Quero ler a sua opinião nos comentários. Confira áudio e vídeo originais. E aí Amém. 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 Amém.